Música Secretaria de Estado de Comunicação Social no Ministério do Negócio Estrangeiro organiza a formação política ASEAN e a área de informação no Mídia. Secretaria de Estado de Comunicação Social Ramudo com o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação quarta-aném, realiza a formação da jornalista Sira-Rússia em instituição pública no privado, onde aça é conhecimento jornalista no órgão de comunicação sireniano com a política ASEAN e a parte de informação no plano estratégico ASEAN e a parte de informação TINENRIHONRUA, SANULURESINEN, TINENRIHONRUA, RONULURESINLIMA. Secretaria de Estado de Comunicação Social, Expedito Dia Simene Sateten, adesão timor-leste para a ASEAN importante, Tevez, Tambabele retam oportunidade, atuou a parte de atividade regional Sira, Nebe e a relação com o setor de comunicação social, Nobele promove intercâmbio mídia ao país membro ASEAN. TINENRIHONRUA, SINENRIHONRUA, RONULESINLIMA. SINGAPOUR, TAILÁNDIA, NOBRE MESA AITEMÉMENTE. A gente tem uma força e capacidade de botar. A Ita foi nação, foi em 22, 23 anos. Então, precisamos preparar os meios de comunicação social. Mas a gente tem um membro de comunicação social. Nenemos o secretário ASEAN da Divisão Cultura na Informação na Espera de Rússia e Formação União, que vai fazer no Enhamuto com a adesão Timor-Leste da ASEAN e a área Mídia na Informação. Eu vou falar em today's sharing with you. Eu vou falar em todos os participantes de Rússia e Formação União. Também a formação União é uma preparação para a ASEAN. Hoje, Nenemos prepara a nação Timor-Leste, mas ele é um observador e agora prepara para ser um membro permanente ASEAN. Também a reencarna com a informação União é uma preparação para a ASEAN e a área Mídia na Informação. Representante Naimba Mídia reconhece durante o Timor-Leste esforço macaz a atosar membro permanente ASEAN, mas vê compreensão com a base em a comunidade Mídia sem menos. Ita agradece que a sessão será na sessão 1ª. e espera que a ASEAN e a sessão será na sessão 1ª. A comunidade Mídia vai ter compreensão e que a Sessão será na sessão 1ª. Quando a ASEAN sai membro ASEAN significa saída, no Timor-Leste, e em Lílio vai ter a comunidade Mídia, não é significado saída. A comunidade Mídia vai ter a comunidade Mídia. e a comunidade Mídia vai ter a comunidade Mídia. A comunidade Mídia vai ter a comunidade Mídia. E em Lílio vai ter a comunidade Mídia, mas já que a Sessão será na sessão será na sessão de militares, e em Lílio vai ter a comunidade Mídia. Então, agora a fase é preparada e contribui a promover a democracia e respeito social, cultural, econômico e política. Antes, na Rússia Conferência Alto Nível, Badala Ratnulu, no Ratnulu Resinida, na São Membro Azean Síria e a Camboja declaram, Simo Timor-Leste, Saem Membro Azean Badala Sanul Resinida, o Estatuto Nudar Observador, no Tiro Plano Timor-Leste, Saem Membro Pleno Azean e Atina de Rússia Ronul Resin Lima. Equipa Cobertura, GEMEN.